Ideia boa, projeto bom pro povo, a gente continua e melhora. Tem que ser assim com os céus, corredores de ônibus que o Bruno prometeu e o prefeito não fez, eu vou fazer. E tem a questão dos remédios. Quem é paciente crônico, que toma remédio todo dia, como diabéticos, hipertensos, tem que receber remédio em casa. Pelo correio ou pelos motoboys, que ajudam muito nossa cidade. Pode me cobrar, comigo não vai faltar remédio, o remédio vai chegar em casa de quem precisar. É compromisso do Datelo. Me ajuda aí, pô. São Paulo é a cidade mais rica do Brasil. Quem nasce aqui, no Jardim Europa, vive 82 anos, mais que na Europa. Mas quem nasce aqui, no Anhanguera, morre em média aos 59 anos. Pior que no Afeganistão. São 23 anos a menos que lá. É que os prefeitos de São Paulo geralmente vêm daqui, dos bairros nobres. E nunca daqui, das áreas pobres da nossa cidade. Eu nasci na periferia e é pela periferia que eu quero ser prefeita. Agora é a nossa vez. São Paulo é importante demais para continuar sendo governada no improviso. Por isso, quando eu digo que me preparei para ser prefeito da nossa cidade, isso inclui a construção do plano de governo mais completo que você já viu. Para começar, a gente fez reuniões por todos os bairros, ouvindo o que só quem vive o dia a dia da região pode contar. Muitas sugestões chegaram pelo nosso aplicativo e pelas banquinhas itinerantes, onde todo mundo pôde dar a sua opinião. Para completar, eu visitei várias cidades lá fora para conhecer projetos que deram certo na segurança, mobilidade, saúde, educação e sustentabilidade. Aí, com todos esses dados na cabeça, eu e a Marta juntamos uma verdadeira seleção de especialistas nos mais variados assuntos. Para planejar, junto com a gente, uma São Paulo melhor, mais moderna e mais segura. Foram várias reuniões olhando a cidade como um todo e criando soluções que conversam entre si. Nos próximos programas, você vai conhecer em detalhes algumas dessas ideias. Como o poupa-tempo da saúde, que vai acabar de vez com o problema da fila de exames e consultas que o Ricardo Nunes não soube resolver. Como o centro de oportunidades, que vai abrir novos horizontes para os nossos jovens. Como a educação em tempo integral, que vai trazer para as nossas escolas a qualidade que eu, como professor, considero uma questão de honra. Como a periferia viva, que vai mudar a vida de muita gente. Sem falar no nosso plano de segurança, com o dobro de guardas municipais, rondas escolares e um conceito inovador de policiamento de proximidade. Nós vamos contar tudo. Quanto vai custar, quanto tempo vai levar, onde a gente vai implantar primeiro. Você vai ver que está tudo planejado, sem achismos nem improvisações. Então, vem com a gente. Juntos, a gente vai construir a São Paulo que você merece ter. Pode acreditar, é boulos, mata, é cinquenta. Na São Paulo melhorar. É boulos, é mata, é cinquenta. Vamos juntos, São Paulo! Vai começar agora o programa da vida real. O programa do Ricardo Nunes. Ricardo Nunes cresceu na periferia de São Paulo. E lá mesmo, ele aprendeu a cuidar de gente para fazer o seu bairro andar para frente. Participou dos grêmios da escola e, ainda jovem, fundou o jornal Hora de Ação, um meio de ajudar a solucionar as necessidades da sua comunidade. Minha vida toda foi muito voltada com isso, com a questão da comunidade. Quando você trabalha em comunidade, você está no grêmio, você não está mais sozinho. Você está participando de uma comunidade, comunidade escolar. Você está na associação do bairro, você não está mais sozinho. Você está na comunidade do bairro. Você está num jornal, jornal Hora de Ação, você está falando da sua comunidade. E quando você fala da comunidade, você vê as questões daquela comunidade. E aí, você tem despertado a questão de cuidar. Porque em uma comunidade, aí você tem gente que precisa mais de lutar por um asfalto. Tem gente que precisa tratar da questão da segurança alimentar. Tem gente que precisa de creche para o seu filho. E esse momento de viver a vida em comunidade, que você passa a ter a sensação, o sentimento do cuidar. Foi assim, cuidando da sua comunidade, que Ricardo se tornou uma liderança e foi eleito vereador de São Paulo em 2012. E olha que vereador. Ele trabalhou, fiscalizou, trouxe obras. Já dava para ver que ele era uma pessoa que queria melhorar a vida das pessoas. Que queria cuidar de gente. E colocar a periferia para frente. Aliás, cuidar de gente sempre foi a grande marca do Ricardo Nunes. Foi dele a lei que facilitou que os pequenos comerciantes das comunidades conseguissem a licença de funcionamento para abrir seus negócios. Ou regularizar seu comércio. Permitindo que muita gente pudesse ter sua lojinha, seu mercadinho e sua padaria funcionando. Naquela época, 80% dos comércios não tinham licença de funcionamento. E o que eu fiz? Fiz uma lei aonde a licença de funcionamento tornasse uma realidade para esses comerciantes. É no pequeno que mais se garante a oportunidade de emprego e renda. Eu imagino, e esse o motivo do projeto, é de que se 80% não consegue tirar a licença, eu imagino que não seja os 80% que estão errados. E sim a lei que não consegue atender. Foi por causa dessa lei que hoje eu tenho meu sucesso. Foi por causa da lei que eu consegui abrir o meu salão. É, foi de Ricardo Nunes também a lei que deu um incentivo fiscal com desconto de impostos para quem quisesse empreender na periferia. Muita coisa mudou, muita coisa melhorou. Pois é. Nesse momento, nasceu o vereador dos bairros, que colocou a periferia no mapa de São Paulo. Já dava para ver que a missão do Ricardo sempre foi cuidar de gente. Eu estou aqui no Parque Santo Antônio. Sabe o que é legal? Eu não preciso voltar para a periferia. Eu sou da periferia. E a gente cuida da periferia. Vindo aqui, eu tenho muito orgulho de poder estar fazendo tantos trabalhos para testar política pública portanto de facidade. É, foi com esse olhar de quem cresceu na periferia que o Ricardo, ainda no seu primeiro mandato de vereador, criou a lei que incluía o transporte hidroviário no sistema de transporte público. A pedido do Ricardo, o projeto entrou no plano de governo de Bruno Covas em 2020. E hoje, o Aquático SP é uma realidade. Transportando passageiros do Grajaú à pedreira, na zona sul da cidade, pela represa Billings. Mais uma batalha vencida por Ricardo Nunes para cuidar de gente. As pessoas passavam pelas represas da cidade, como a represa Billings, a represa Guarapiranga, enviam água. Também via, mas enxergava mais. Enxergava uma oportunidade de utilizar as nossas represas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Olha aí que coisa mais linda esse transporte em 12 anos. Para mim, foi surpreendente ver que está muito bonito. É totalmente diferente de anos atrás. Foi um negócio muito bom, muito especial aqui. E só esse aquático aí foi nota, não foi 10, nota mil. Ricardo Nunes, o prefeito que veio da periferia, que cuida da periferia e de toda a cidade. O prefeito que faz o maior programa de asfalto novo da história de São Paulo, na cidade inteira. Ricardo fez, Ricardo faz. O prefeito que fez o Domingão Tarifa Zero e garante creche para todas as crianças, na cidade inteira. Ricardo fez, Ricardo faz. O prefeito que faz o maior programa de moradias populares da história e o maior programa municipal de combate à fome da América Latina. Ricardo fez, Ricardo faz. E vai fazer muito mais. Esse é o Ricardo, é o cara, o prefeito que fez e faz para a periferia e para toda a cidade. O caminho seguro para São Paulo. Agora, aumenta esse som, levanta do sofá e deixa o Ricardo trabalhar. Solta o som! Ricardo é caminho seguro, é presente e é futuro. Faz São Paulo funcionar, então deixa. E tem sido para mim, privilégio, trabalhar com uma pessoa de um coração tão grande. Uma pessoa que trabalha de sol a sol, de domingo a domingo, que conhece cada canto dessa cidade. Deixa, deixa, Ricardo lá. Deixa o cara trabalhar. Para cuidar da nossa gente. E hoje, eu tenho a certeza de que o meu pai fez a escolha certa, Ricardo. Escolher você como vice. Deixa, deixa, Ricardo lá. Deixa o cara governar. É 15, é São Paulo pra frente. Não pode parar, é 15. Deixa o cara trabalhar. Ele não pode parar, tem que continuar. Deixa ele trabalhar, né? Deixa ele seguir em frente. Deixa ele seguir em frente.